E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje iremos tratar de um assunto importantíssimo porque houve o anúncio oficial do FIFA 22 Esse anúncio houve agora há pouco cara, eu irei passar pra vocês todos os detalhes porque sim, por incrível que pareça Teremos trailer agora, no final de semana mano Vamos lá, vamos sem perder tempo rapaziada, então lembrando desde o começo do vídeo Clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Você que é fã de FIFA PES, eu tô tentando trazer PES também pro canal Só que no FIFA tá saindo tantas coisas né rapaziada, que eu tô tentando acabar trazendo FIFA no final das contas Mas você também curte PES, se inscreve aqui também porque aqui tem muito PES e FIFA todos os dias, fechou? Então vamos sem perder tempo rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, por incrível que pareça, agora há pouco, acho que tem 15 minutos que eu tô gravando esse vídeo Acabou de sair o anúncio oficial do FIFA 22 né rapaziada Vamos mostrar pra vocês todos os detalhes, inclusive já tem trailer agendado Iremos ver muitas informações oficialíssimas né cara É que nós já esperávamos né, já que ontem eu trouxe pra vocês a confirmação da gameplay oficial do game Que sairá no próximo dia 20 de julho E nós só não sabíamos sobre o trailer né cara Que tudo levava a crer que o trailer sairia antes né mano Porque não fazia sentido eles liberar a gameplay pra alguns dias depois liberar o trailer Realmente não faz sentido algum Então sim, o trailer já está confirmadíssimo né cara O trailer já está confirmado pra sair em um dos dias da EA Play Inclusive o trailer já estará agendado E eu vou deixar aqui na descrição né cara Você não pode ver agora, obviamente né mano Mas o trailer tá agendado Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês salvarem esse link Que é o link do trailer né cara É o link do trailer, ele já tá no YouTube tá Só não tá disponível ainda pra não assistirmos né cara Só que eu vou passar pra vocês o dia exato que ele ficará disponível Fechou? Bom rapaziada, vocês já estão vendo aí na sua tela né cara A tela do meu PC E nós iremos ver juntos o que tá sendo mostrado né cara Estamos aqui na página oficial da EA Sports FIFA Inclusive vocês podem perceber que a imagem de perfil já é a do FIFA 22 né cara Eu entrei ontem por exemplo e não era Não era a imagem do FIFA 22 e agora sim cara Já é aqui ó FIFA 22, a capa preto e branco E também aqui a imagem do perfil né mano Já temos a imagem do FIFA 22 Eles já alteraram isso né cara Já revelando os novos designs do jogo Que convenhamos não muda tanta coisa né cara Só muda as cores e olha lá E mais sim rapaziada Mas isso não é o importante né cara Isso não é o importante Não é o mais importante de todos Porque está aqui abaixo Há 22 minutos atrás E tivemos o anúncio oficial do FIFA 22 E a galera tá bem feliz com o jogo né cara Olha a galera como tá feliz né mano Só a reação aqui de raiva Algumas pessoas dando o nome né cara E a maioria realmente dando só aquela curtida Deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra baixo Não, a última publicação tinha sido no dia 2 de julho Com a classificação da Itália né cara Mas sim, houve o anúncio oficial aqui do FIFA 22 né rapaziada Vamos ler aqui o que a EA Sports escreveu na pub Honrado por receber de volta Kylian Mbappé A estrela da capa do FIFA 22 Fica atento a revelação que muda o jogo No dia 11 de julho né rapaziada No dia 11 de julho haverá o trailer oficial Estamos aqui ó com a imagem do jogo né mano A imagem oficial do jogo Que já deve sim ser a capa Eita, aquilo que é Powered by Football né rapaziada Eu não sei o que isso significa cara Porque normalmente eles colocam Powered by Frostbite né cara Que normalmente é a ending do jogo né mano Mas eu não sei o que isso significa né cara Ó, mas vamos levar em consideração aqui O que nós estamos vendo na capa né cara Temos aqui o FIFA 22 O Mbappé mais uma vez sendo o garoto propaganda do jogo Tínhamos muitos rumores falando que seria Ou o Alexander Arnold Só que ele não tá em muita boa fase com o Liverpool Convenhamos, também tinha o Haaland né rapaziada Só que o Haaland também nós não sabemos se irá permanecer no Borussia Assim como nós sabemos também se o Mbappé irá permanecer no PSG Mas sim, eu acho que o Mbappé deve permanecer no PSG Então sim, ele é o garoto propaganda por mais um ano do FIFA 22 né cara E a maioria dos comentários são os seguintes Como é o mesmo garoto propaganda É tudo a mesma coisa O jogo também deve ser a mesma coisa Pelo menos isso é o que muitas pessoas estão comentando aqui nos comentários E aqui na imagem temos outras coisas também que chamam a atenção A Ultimate Edition Kylian Mbappé Então essa é a edição Ultimate Temos outras edições também que não foram reveladas Que talvez tenham outros garotos propagandas Que seria bem interessante já que essa não é a edição mais comum né cara É a Ultimate Edition que costuma ser a edição mais cara do jogo né cara Eu não sei se vai ser outros garotos propagandas Ou só o Mbappé em poses diferentes tá ligado Não sabemos qual é o planejamento da EA Sports para esse ano né mano E outra coisa também que me chama a atenção é esse Hyper Motion Technology O que que é isso mano? E como eu falei pra vocês no vídeo de ontem Esse será o recurso que será revelado apenas no próximo dia 20 de julho né cara No dia 20 de julho a EA Sports irá trazer mais detalhes Do que que se trata esse novo recurso né mano Que tá sendo descrito aqui Inclusive eles falaram ontem É e eu não sei pra dizer pra vocês o que que é isso né mano Mas se eles estão destacando tanto assim Deve ser um recurso inovador né cara Tô muito ansioso pra ver o que que é isso né mano Hyper Motion tá ligado É movimentações deve ser alguma coisa ali com isso né cara Movimentações dos jogadores Sei lá cara Não sei falar pra vocês com mais Com mais precisão o que que se trata né cara Só que pra eles estarem tanto destacando aqui na capa do jogo Até eles destacaram ontem falando que isso seria revelado no próximo dia 20 Vamos nos aguardar né cara É claro Dia 20 teremos isso e a gameplay oficial sendo disponibilizada Mas como nós vimos aqui né cara No dia 11 de julho Teremos sim o trailer oficial do FIFA cara Se o trailer oficial do FIFA sairá no próximo dia 11 mano Aqui já tá o link do trailer mano Será que eu já posso ver o link do trailer né Quando vocês entram aqui Vocês caem bem no trailer aqui oficial Oficial Review Trailer do FIFA 22 Como vocês estão vendo aqui ó Temos o Edri Militão já com a nova face Temos o Verratti O Mbappé aqui também Aqui já é a primeira imagem do FIFA né cara Podemos levar em consideração isso Sinceramente Eu não percebo zero mudanças gráficas Aqui a galera já tá todo vapor comentando né mano Sobre isso E eu acho que Como eu falei pra vocês Eu acho que esse Hyper Motion É uma novidade quanto a movimentações Porque estamos vendo aqui Esses detalhes aqui ó No joelho do jogador Na canela né cara No calcanhar também No tornozelo isso Tornozelo cara Aqui na canela E tal Temos esse movimento de corrida Eu acho que esse Hyper Motion É alguma novidade quanto a isso né mano Temos aqui as articulações dele O ombro O cotovelo e tal O pulso Tudo sendo destacado né mano Então eu acho que vai ser Alguma coisa quanto a isso Não sabemos né cara Mas aqui ó O FIFA 22 Oficial Review Trailer No canal oficial da EA Sports 729 pessoas aguardando Estreia em dia 11 de julho de 2021 Será que aqui Detalhe o horário cara Que isso vai sair Porque não fala sobre o horário né mano Estreia em 47 horas né mano 11 de julho Meio dia e meia Meio dia e meia 11 de julho Sairá o trailer Do FIFA 22 né cara E mano Estou ansioso demais Para ver como é que ele estará Aqui ó A galera está amando né mano Quase 10% das pessoas Dando dislike na publicação Eu vou deixar esse trailer Dessa publicação Aqui na descrição Ou aqui no comentário fixado Para caso você esteja vendo Esse vídeo que eu postei Que você está vendo agora Após o dia 11 de julho Às meio dia e meia Você já pode entrar Que já vai estar o trailer Inclusive mano Nesse mesmo horário Eu vou trazer um react Aqui para o canal Fechou Vou trazer um react Aqui desse trailer Tudo que nós vemos de novo Aparentemente essa primeira imagem Aqui do FIFA 22 Não me revela nada de novo Eu curti esse short Do Eliger Militão Olha como o short está lá em cima né cara Mostrando toda a coxa do jogador Não que eu queira ver Coxa do jogador Tá ligado Mas é um detalhe muito bacana né mano E como eu falei para vocês Aqui ó Todo o triângulo aqui No tornozelo No joelho Na cintura Do Verratti Aqui também no Militão Por isso que eu acho Que esse Hyper Motion Tem a ver com a movimentação nova Dos jogadores Por isso que nós teremos Mais detalhes Depois de amanhã né cara Em 47 horas Daqui a exatamente 2 dias Do que eu estou gravando esse vídeo E teremos mais detalhes Quanto a isso E também teremos Mais alguns detalhes Quanto a outras coisas também né Rapaziada Novas que chegarão obviamente Porque o trailer Não será só para isso Porque é o oficial review trailer É o trailer de revelação Só pelo nome Já fica meio claro Que vai ser um trailer De 1 minuto e meio no máximo Onde revela cenas rápidas Do jogo né cara E é claro que temos Mais novidades Sobre gameplays Mais imagens Completas A gente pode tirar Nossas primeiras conclusões Mais no dia 20 né cara Mas o dia 11 Eu acho que vai ser O dia mais importante Que é o dia de revelação Do jogo né cara Assim como hoje Também é um dia importante Que houve o anúncio Oficial do game Eu acho que o dia 11 de julho Também Igualmente como no dia 20 Que também teremos a gameplay Então nós vamos nos atentar A esses 3 dias em específico Hoje Depois de amanhã E também no dia 20 Que teremos a gameplay Oficial disponibilizada né cara E aí o que você acha Desse FIFA Você está ansioso mano Para receber esse novo jogo Da EA Sport Ou você está meio desiludido né cara Deixa aqui nos comentários A sua opinião O vídeo de hoje foi só esse né rapaziada Foi bem importante Para nós falarmos Sobre o FIFA né cara Como eu falo para vocês Eu tento trazer um vídeo do PES Só que está todo dia Saindo informação do FIFA E do PES Não está saindo tanto Nesses últimos dias Então temos que dar Uma prioridade maior Para o FIFA E como amanhã Eu tento trazer um vídeo do PES Depois de amanhã Nós falamos sobre esse trailer Que saiu oficialmente Fechou rapaziada Bom galera Lembrando Clica no gostei aqui abaixo E se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Eu cuido por aqui Rapaziada Até a próxima E falou E falou E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri